E você é nosso convidado especial para o Vida Mais Leve deste sábado. Falaremos sobre o trabalho gratuito realizado à comunidade em geral pelo curso de Odontologia do Unidep. E a nossa entrevistada será a doutora e coordenadora do curso Cristiana Salvador. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Aguardamos vocês. Até sábado. Não perca!